Música Ah, memes que aumentam a sua autoestima Nossa, de quem é esse fio louro aqui? Do Vitor, pô Ai meu Deus, meu marido está tendo um ataque cardíaco, alguém aqui é médico Meu pênis tem 33 centímetros Se você não tem tempo pra Deus, pode passar pra cima Caralho, casei com um travesti pirocudo Ah, mano Caralho Já vai rufar hoje, né viado Ai, já precisa derrubar essa porra aqui no mercado Tomando esse porra do gerente, feião Caralho, igual um pinguim mesmo, igual um pinguim da Antártica mesmo Cara doido, filho Bora, miniatura do Mbappé Que isso, esse cara morreu, véi Eu vou com carinha, ela quer com força Se me tocar, eu decolo tua amiga E daí, mané, é uma borbora amarela Cara, tu é racista Cara, tu é racista Eu espero que o cara morreu Caralho Caralho E meu irmão que chama uma racia e o jardineiro de casa não sabe falar o nome dele kkkkk Ô racismo, boa vida Isso aqui é meme de qualidade Ô racismo Ô moleque Caralho Esse vídeo tá melhorando meu amor hoje mano Toma Caralho Ai mano Meu irmão sou um cara de poucas palavras Eu vou dizer pra você o seguinte Você quer saber qual que é a minha rotina né Já sou um velho de 66 anos Vou dizer a realidade pra você Eu coço o saco Eu já vi isso aí, isso aqui é rr Diariamente A vida é só um detalhe filho Aqui só se vive uma vez Isso aqui é emoção em duas rotas É um carro forte É um carro forte Jantando Jantando te vendo Infelizmente porque o Alanzoca viajou Aí minha mãe passa e fala Quem é esse doente com cara de rato Alô mãe do chulipa Sou eu Sou eu mãe do chulipa Teu filho tá vendo pornografia Se você vinha aqui no nordeste Lula Eu vou encher um carrinho de pedra Pra jogar em você Sabe por que Lula? Porque você é cringe, gado e goreia Eu não lhe tango Agora Valsonara, Redpill, Beisley Valsonara, Eutano Falou que era feio né? Não, não Eu acho que você é incrível Tipo ver um unicórnio Quer ver um chifrinho? Ou eu coletivo e dizia Ah não Qual é? Erro Por que eu vou encher essa roca? Eu não vou encher Não é mais assim você dá um passo pro lado velho A frente Pisa na cabeça da serpente Aqui ó Tive isso tudo completo sem ovo Por isso que o cara O cara é rico Olha lá Ele falou Mas eu quero ovo pra levar Não deu desconto Amanhã mandou o ovo Da equipe do Vozão para esse jogo Puta merda Por que que ninguém Pensou nisso antes velho Poder se E esse vício aí? Esse vício tá pegado hein? Tá pegado Só que eu pensei Tem no clube em linha Tá na moda Só que eu percebi um negocinho aí Nesse nesse teu vício O que? Sabe o que que tu tá fazendo aí? Cadê a porta Banheiro pro meu banheiro Que quem lá tá fazendo aqui E é? Cadê a porta do banheiro meu irmão? Ei! Prazer Alemão Nossa! Ai que nooo Chefe Chefe Chefe